Rádio Crea Minas Notícia Agremensura, Agronomia, Segurança do Trabalho, Mecânica e Metalurgia, Geologia e Engenharia de Minas O coordenador de 2021 da Câmara de Elétrica, Engenheiro Industrial Wellington Damascena Dutra resume como os conselheiros atuam apoiando o Conselho no trabalho de fiscalização As câmaras fazem um trabalho fundamental O primeiro é de dar a atribuição aos profissionais Então ela garante a proteção da sociedade a partir do momento em que ela define o que o profissional pode fazer de acordo com a formação dele Então ela evita que a sociedade seja lesada por leigos que estão atuando de forma indevida no mercado E também ela faz a orientação da fiscalização, que é muito importante para toda a sociedade Ela define as prioridades, o que vai ser fiscalizado, como vai ser fiscalizado E isso resguarda a sociedade de ser lesada pela atuação de leigos Ou até mesmo de empreendimentos que não têm um responsável técnico De acordo com o coordenador da Câmara de Segurança do Trabalho, Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho, Pedrinho da Mata As câmaras também representam um espaço especializado Para que os profissionais e as empresas se informem, tirem dúvidas E resolvam pendências no exercício de suas profissões e atividades As câmaras têm fundamental importância Quando do ingresso do profissional, após a sua diplomação, após a sua graduação Ele vem ao conselho para satisfazer aquilo que está em lei Ou seja, buscar o seu registro Isso é de cunho obrigatório E quem faz essa análise é a Câmara Então uma vez que o aluno, ele cursou Ele tem a sua grade curricular ali estabelecida Ele traz ela para o CREA E o CREA, através da Câmara, vai analisar e dar a atribuição devida para ele desenvolver a sua profissão O CREA Minas trabalha pela valorização das profissões regulamentadas Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico e social sustentável O Conselho faz isso por meio da verificação e fiscalização do exercício E das atividades nas áreas de engenharia, agronomia e das geossciências E as gerais de engenharia, agronomia e das ciências E as ferais de engenharia, agronomia e africana-titrage Société Radio-Canada Vamos lá.